Olá, ouvintes da Mundial. Que prazer estar aqui com vocês, né? É como eu sempre digo, estar aqui com vocês é como se a gente renascesse todos os dias um pouquinho, porque esse papo que a gente tem aqui é um renascimento. A gente começa a conversar, a gente fala um pouquinho sobre espiritualidade, fala sobre o que a gente realmente vive e vivencia durante todo esse nosso tempo que a gente fica aqui, a gente vai acordando e despertando situações, a gente aborda temas do nosso dia a dia, da nossa vida, que está tão presente, às vezes está do nosso lado, né? A gente precisa ter os olhos para enxergar e enxergar com os olhos espirituais. Quero dizer a vocês que daqui a pouquinho, no segundo bloco do programa, eu estarei atendendo vocês aqui na Rádio Mundial com o Jogo de Búzios, com o Oráculo. Então o Orixá vai falar com vocês. Se vocês quiserem estar ligando pra cá, é 0 operadora 11 3171 0221 0 operadora 11 3262 4490 e aí vocês ligam pra cá, nome completo, data de nascimento e só que no primeiro bloco eu vou estar aqui realmente já falando um pouquinho com vocês, batendo aquele papinho que a gente sempre bate, né? Eu vou fazer aqui uma passagem bíblica e a gente entra no nosso programa de hoje. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Salmo 23, versículo 1, né? Hoje a gente vai falar sobre o dinheiro, né? O que é o dinheiro, que tipo de energia é o dinheiro, como é que funciona a prosperidade no sentido dos fundamentos da religião, naquilo que a gente acredita. A primeira coisa que a gente tem que entender, e é muito necessário entender, que o dinheiro não é uma salvação. Pelo contrário, o dinheiro ele nos ajuda muito, mas não é passaporte para ir pro céu, né? O dinheiro não é uma forma de você ser salvo. Por nada, em nenhum delito na tua vida, você é salvo pela quantidade de dinheiro que você tem. Então, esse é o primeiro passo importante que a gente deve entender. O dinheiro, ele é uma energia e ele é energia de movimento. O dinheiro é uma energia, é um fluxo, né? A prosperidade, ela é um fluxo. Então, a prosperidade sendo fluxo e sendo uma energia, nós temos que ter essa energia, pelo menos parte dela em nós, né? Nós temos que ter esse portal, que é o portal da prosperidade, aquilo que a gente acredita, que vai nos trazer mudança material, né? Alegria e felicidade, porque muita gente acredita, e eu também acho, que o dinheiro muda muita coisa. O dinheiro ajuda bastante a gente, e a gente, quando não tem ele, é que a gente sabe o preço que paga por não ter o dinheiro. E por passar situações que, às vezes, a gente fica sem autoestima, a gente fica humilhado, a gente fica triste. Mas o dinheiro também, é uma forma que você tem, quando você busca prosperidade, você almeja uma mudança de vida, você muda. Isso significa que você muda o Odu. O Odu, ele tem que estar positivo. O teu caminho tem que estar positivo. Nós não temos, né? Nós não temos uma situação, em nenhum momento da nossa vida podemos crer, que a gente tem o dinheiro com facilidade, sem fazer nenhum sacrifício, né? Sem nenhuma forma de você lidar com essa energia, porque isso a gente traz dentro de nós. A gente, sempre na religião, a gente tem caminhos, aonde a gente descobre, através do oráculo, se a pessoa tem a probabilidade de mudança de vida, probabilidades de ter aí situações onde vai mudar o caminho para que a pessoa seja próspera, para que a pessoa tire alguma coisa que impeça dessa energia vibrar positiva dentro dela, dessa energia chegar até ela, porque não adianta, gente. A gente precisa entender que, muitas vezes, a gente precisa, primeiro, ser feliz com o que a gente tem, se realizar com aquilo que a gente realmente, aquilo que já está presente na nossa vida. E não ficar esperando ser feliz, ser realizado, ser aí uma pessoa que tem alegria, somente se você realmente tiver o dinheiro. Porque uma coisa chama a outra. A gente entra dentro de uma livraria, não sei se vocês já entraram dentro de uma livraria, e já foram para a sessão de business. A sessão de business é a sessão que mais vende livro. E a maioria desse tipo de livro ensina como a pessoa ser próspera, como a pessoa ser rica, como a pessoa pode buscar essa mente, programar a mente para a prosperidade. Mas nós, da nossa religião, que trabalhamos com a espiritualidade, com a alma da pessoa, Nós temos uma forma de ver bem diferente disso. A gente trabalha a energia da pessoa. A gente busca dentro da alma da pessoa. A gente vai lá buscar aquelas... Eu não sei se você... É uma receita. É como se fosse um pirim-pim-pim. Uma mágica. Uma magia. E que através da magia você consegue tirar, despertar a prosperidade que ela tem que estar eminente já. Ela já tem que existir. Não existe nada que não exista que você faça acontecer. A pessoa já tem que ter isso dentro dela. A pessoa tem que ter a mente próspera. A pessoa tem que ter... É dentro do chakra, da energia da pessoa, a prosperidade, o caminho para que a gente possa trabalhar e puxar isso. Porque não existe programação da mente. Não existe trabalho que você faça com simpatias. Não existe trabalho literário. Não existe leitura que você dê à sua vida. Se você não tiver programado, a tua energia também estiver conectada a isso. Porque a gente não consegue somente com o poder da mente. Ou com... Por mais que você tenha esse poder, traga para você os pensamentos positivos. O pensamento de uma pessoa próspera. Se a tua energia não estiver conectada a isso. Porque uma coisa é o nosso pensamento. A outra coisa é aquilo que a gente sente dentro de nós. Porque tem gente que às vezes fica triste. Eu vou dar um exemplo. Mas ela não quer sentir essa tristeza. Ela briga contra ela. Mas a tristeza é mais forte que ela. Então a prosperidade é a mesma coisa. Você às vezes quer ser próspero. Mas tem algo dentro de você que impede que você seja. Parece que você não se sente próspero. Você não tem essa sensação de que você vai ser. Você não tem a sensação de que isso vai acontecer. Você não tem a sensação de que isso está no teu caminho. Então o que a gente faz na religião? A gente procura buscar isso e trazer para você. A gente procura com as ferramentas que a gente utiliza. Quando o orixá fala. Quando o seu eixo, que é o teu caminho, o teu destino. Vai responder no jogo. Dizendo a probabilidade de você ter essa grande sorte. De você ter aí essa riqueza. Isso a gente trabalha na religião e em forma de quê? De movimento que a gente faz. De tirar o negativo. Trazendo o positivo. De preparar a tua mente. Programar a tua mente para isso. Porque a gente não consegue. A gente não tem força. Por mais que você queira ter o poder dentro de você. De ser próspero. Por mais que você tenha o poder de você ter ambição, desejo. Se você não estiver bem. Se você não estiver conectado. Você não vai conseguir. Porque a gente não pode esquecer que prosperidade é energia. E essa energia, ela busca. É um caminho. Ela busca o caminho de quem tem essa liga. De quem já tem essa conexão com essa energia. Então o dinheiro não vai parar. Pode até parar em mãos erradas. Mas ele não para por um acaso. Existe ali uma situação que já foi. É como se fosse um chamado. É como se já existisse isso no caminho da pessoa. Essa mudança de vida. Porque o dinheiro, ele muda. Ele transforma. Ele é transformador o dinheiro. A prosperidade, ela é transformadora. Então a gente não pode acreditar que seja um acaso. Não pode acreditar que seja uma boa sorte. Não pode acreditar que aquilo não esteja no destino da pessoa. Porque ela é uma energia maléfica. E uma energia benéfica. Mas ela pode tanto te trazer muita alegria. E uma alegria, felicidade. Como ela também pode lhe trazer um grande mal. E ela não é a tua salvação. Ela não vai te salvar. Não vai ser ela que vai levar você ao céu. Não vai ser a prosperidade, o dinheiro, que vai fazer com que você compre um passaporte para você ter luz. Não é o dinheiro que faz isso. A gente tem que entender que independente do dinheiro que você tenha, independente da forma como você caminha aí para buscar sua prosperidade, O que vai fazer você ter luz, ser uma pessoa salva, são as suas atitudes. É aquilo que você tem dentro de você. Que você trabalha dentro de você para que você não carregue peso. Para que você não venha acumulando situações onde um dia você vai ter que prestar conta. Que são os delitos espirituais. É como a gente fala aqui. Então, o dinheiro nada tem a ver com a nossa parte, na verdade, de salvação. A gente precisa muito dele. Ele faz parte da nossa vida. Nós buscamos, a todo momento, estar trazendo esse destino para a gente, para que a gente possa estar aí com menos problemas, resolve muitas coisas, soluciona, tira certas situações do caminho. Você ajuda quem você gostaria de ajudar. O dinheiro, ele é uma bênção também. Mas nós temos que estar abençoados. Nós temos que estar conectados. Nós temos que trabalhar essa prosperidade dentro de nós. Porque não existe, né, tarefa, ou palestra, ou coisas que se façam para a mente da pessoa sem que ela esteja com isso dentro dela. Isso tem que estar dentro dela. Porque você pode acordar de manhã todos os dias e dizer, eu sou próspero, eu sou próspero, eu sou próspero, eu serei próspero, eu serei próspero. Mas se isso não estiver dentro de você, você não será. Porque você, às vezes, não sente isso dentro de você. E você precisa sentir isso dentro de você. E é o fato não só de ter desejo. É o fato de você ter acordado e despertado isso dentro de você. Essa prosperidade, ela tem que estar acordada, acesa. É como se fosse uma chama. E isso vai trazer para você a prosperidade. Com certeza, o dinheiro, ele encontra o caminho. Ele vai encontrar o caminho. Que nada vai bloquear de chegar até você. Não existirá bloqueios para que a prosperidade e o dinheiro, a fortuna, cheguem até você. Mas para isso você precisa estar conectado com essa energia. Porque a gente não pode. É igual o leite. Eu acho que muita gente, eu dou esse exemplozinho, mas é um exemplo bem assim, daqueles simples, né? Você coloca o leite para ferver, você fica de olho no leite. Enquanto você está de olho nele, nada acontece. Você, às vezes, sem querer, você vai fazer alguma coisa. Sem querer, você tira o olho do leite. O leite derrama, né? O leite ferve. Então, é um exemplo daquilo que você, às vezes, busca, 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 busca. Mas se você não trabalhar dentro de você isso, não relaxar, não buscar caminhos para que isso aconteça, não buscar ajuda para que você fique sem negativos, sem perturbações, né? Sem miasmas espirituais, você não vai conseguir chegar até ele. Você não vai conseguir chegar. Você vai sonhar a vida toda. E vai ser um sonho na sua mente. Vai ser um desejo que nunca vai se realizar, né? Você vai ficar frustrado, né? As pessoas, muitas vezes, elas ficam. Porque o dinheiro, tem pessoas que passam a vida adorando o dinheiro. E não adorando nenhum Deus. Faz louvor ao dinheiro. Faz culto ao dinheiro. Qualquer movimento que se faça na vida espiritual, se faz para o dinheiro, né? A pessoa coloca ali, piripimpim aqui, piripimpim aqui, acende vela, não sei o quê. E faz isso, não sei o quê. E come isso, e come aquilo. E acreditando que isso vai trazer o dinheiro. Mas se isso não estiver dentro da pessoa, gente, não vai trazer. Não vai trazer. Não vai acontecer. Isso tem que estar dentro da alma da pessoa, né? Eu quero dizer para vocês que eu estou na live da Rádio Mundial. Pedir para vocês também que eu vou atender por lá, pela live. Se vocês, para compartilharem a live. Porque é importante compartilhar a live para que a gente possa. Outras pessoas terem acesso de tudo que a gente fala aqui na Rádio Mundial. E divulgar o nosso trabalho, né? O sagrado. Estou com o sagrado falando de Axé toda terça-feira, às duas e meia da tarde. Toda quinta-feira, às duas e meia da tarde. E todo sábado, às três horas da tarde. E levando uma palavra para você, né? Para que a gente... É esse momento que a gente tem. Da gente começar a entender um pouquinho a espiritualidade. Começar a entender um pouquinho o que isso tem a ver com Deus. O que o dinheiro tem a ver com Deus. Porque Deus, ele tem promessas na vida da pessoa, né? É isso que eu estou dizendo que tem que vir de dentro. Ele tem que estar no teu caminho. Porque muitas vezes você vai trabalhar uma pessoa, mas aquilo não está dentro dela. Não existe dentro dela aquilo. É como Davi tinha a promessa de Deus, né? E ele esperou aquela promessa. Aquela promessa por anos e anos e anos e anos e anos e anos. Ele envelheceu esperando a promessa da riqueza que Deus prometeu a ele. E essa riqueza chegou até... Ele até cometeu pecados esperando a riqueza. Mas a riqueza chegou até a ele. A promessa foi... A promessa foi cumprida. Então a gente, quando tem uma promessa na nossa vida, Pode demorar um pouquinho, mas essa promessa ela vai se realizar. Essa promessa ela vai se concretizar. A gente só precisa estar conectado com a nossa energia. A gente precisa ter a sensibilidade de perceber quando a gente não está bem. Quando tem algo impedindo que a gente prospere. Quando tem algo impedindo que esse caminho do dinheiro seja bloqueado. Porque dinheiro é energia. E ele busca a energia onde ele tem liga. Tem que existir uma liga. Para esse dinheiro chegar na mão de alguém. Então você precisa estar com essa liga dentro de você. Então você não pode estar... É realmente desconectado com a energia do dinheiro. Desconectado com as coisas. Por mais que você pense positivo e tenha poder da mente. E faça a reza. E faça a reza. Se você não tiver isso dentro de você, não vai acontecer. Não vai acontecer. Porque eu tenho muita experiência de mesa. Eu tenho muita experiência com empresários. Eu tenho muita experiência de pessoas que chegaram até a mim. Não tinham nada. De pessoas que chegaram a mim simplesmente passando tanta dificuldade. Aí eu comecei... Quando eu olhei o Odu da pessoa, que o Orixá respondeu. Essa pessoa é próspera. Eu comecei a mexer. Eu comecei a cutucar a pessoa para acordar isso dentro dela. Hoje são verdadeiros empresários. Hoje são grandes homens. Hoje estão lá fora. Tem pessoas que eu cuido. Que estão fora do país. São pessoas que cresceram na área do direito. Na área da medicina. São pessoas que cresceram. Tiveram aí seus caminhos próprios para andar. E são prósperos. Estão prósperos. Porque eu conheço também gente. Eu não sei se vocês sabem. Que quando não se cuida. A prosperidade só passa pela pessoa. Ela não fica. Ela passa. É como se fosse um vento. Ela entra e sai pela mesma porta que ela chegou. Ela pode sair. E muitas vezes você vai olhar para trás e dizer assim. Nossa. Eu já tive isso. Eu já tive aquilo. Eu tive chance disso. Tive chance daquilo. Perdi tudo. E aí você vai se dar conta de que o dinheiro é uma energia. De que o dinheiro realmente é uma energia. Para quem está conectada com ela. Para quem está em harmonia com essa energia. Porque se você não tiver essa liga dentro de você. A coisa não acontece gente. E não adianta. Não tem bruxaria. Não tem pacto. Porque não existe isso. Isso não existe. Não tem feitiçaria. Não tem magia. Que faça acordar uma coisa. Se você não tiver isso dentro de você. Você tem que ter isso dentro de você. Então você pode ler milhões de livros. Você pode ler uma biblioteca de livros. Você pode trabalhar a tua mente com certos tipos de leitura. Você pode ouvir grandes mestres falando sobre a mente humana. Se você realmente não estiver conectado com isso. E essa liga está dentro de você. Essa liga tem que estar dentro de você. Porque tem pessoas que você fala assim. Nossa. Não fazem esforço nenhum para prosperar. Esforço nenhum para chegar onde chegaram muitas vezes. Mas por quê? Porque elas estão conectadas a isso. Elas estão ligadas a isso. E sem perceber. Elas estão aí. Atraindo o dinheiro. Atraindo essa situação. E a gente não tranca essa energia numa caixinha. Não adianta você achar que você vai ter o dinheiro. E você vai ficar. Depois que o dinheiro chega. Você tranca essa energia dentro de uma caixa. E fala assim. Não. Agora eu tenho dinheiro. Agora eu sou outra pessoa. E esse dinheiro vai ficar aqui. Eu não vou. Porque ele é energia, gente. Ele quando quer. Energia você não prende. Ele quando quer sair e voar. Ele vai ter o fluxo dele. Ele vai seguir o fluxo dele. Não tem como prender. Energia não se prende. Então dinheiro é energia. A gente tem que aprender que dinheiro tem movimento. É como a gente diz aqui. A nossa energia tem que estar em movimento. É porque nesses movimentos que você faz espirituais. É nesses movimentos que você mexe. É quando você está mexendo com a coisa. É que pode acordar a prosperidade sem você perceber. E num desses momentos que você faz. A coisa chega. E quando você vê. Você fala assim. Meu Deus. Aconteceu. É assim que acontece. Não é uma situação que avisa antes. Não é uma situação que manda notícia antes. Nós somos surpreendidos pela prosperidade. Muitas vezes nós somos surpreendidos pelo caminho do dinheiro. Então a gente precisa entender isso. Para que a gente possa saber que o dinheiro resolve muitos problemas na nossa vida. O dinheiro nos ajuda muito. Mas ele não nos traz salvação. Ele não nos leva para o céu. E isso vocês podem ter certeza. E depende muito de nós. Das nossas atitudes. Até com relação a ele mesmo. Para que a gente não se perca. Para que a gente não se... Muitas vezes você se desequilibre por isso. Porque às vezes você está aí e o dinheiro pode te corromper. O dinheiro pode mudar a tua cabeça. O dinheiro pode mudar o caráter. O dinheiro pode mudar tanta coisa no ser humano. Que realmente só quem trabalha na espiritualidade consegue entender esses sinais. Que o dinheiro pode ser maléfico, sim. Ele pode ser benéfico, sim. Ele pode ser, na tua vida, uma grande bênção. Quando ele pode ser, na sua vida, uma bomba atômica. Para te trazer dor, tristeza, lágrima. E muitas vezes um cargo pesado. Aquela carga pesada que você vai ter que carregar. Então a gente tem que saber lidar com energia. Saber lidar com aquilo que Deus... Primeira coisa que é importante que a gente tenha. É a alegria com o que a gente tem. É a felicidade com o que a gente tem. Porque quando a gente vê, olha para o lado. E a gente vê que a gente tem alguma coisa. Quando a gente começa a entender o que é que a gente tem. A gente sabe dar valor. A gente vai começar a estar preparado. Para que a gente possa ter a energia do dinheiro junto com a gente. Porque você está dando valor a situações que já estão perto de você. Que já estão aí com você. Pessoas também. Situações que passam na tua vida. Às vezes a gente precisa saber lidar. Porque senão... O dinheiro não tem consciência moral. Não tem consciência moral nenhuma. O dinheiro quando ele chega... Ele não vai... Muitas vezes ele não vai trazer para você... Nenhum tipo de equilíbrio. Você vai ter que ter isso dentro de você. Você vai ter que ter. Porque o dinheiro não vai trazer uma consciência moral... Em nenhuma hipótese na tua vida. Então eu quero dizer aqui meu telefone. Eu quero dizer aqui... Para vocês que... Há um universo valioso que não se pode conseguir. Ou mesmo ser adquiridos... Com o dinheiro. Então esse universo espiritual... Ele é muito valioso. Vocês busquem agora. Acordem agora. Tem coisas que você não compra com dinheiro. Você não vai comprar a alma. Você não vai comprar o direito... E nem o direito de ser um ser humano melhor. Você não vai comprar a espiritualidade. Você... Esse universo... Ele tem dono. E é Deus. Né? E são os orixás que estão aí... Que a gente acredita... Que são os nossos deuses. Então é importante você ter isso na sua mente. Queria dizer meu telefone... Meu telefone de contato. Eu estou aqui... Trabalhando... No metrô... Saúde. Né? Então assim... Minhas consultas não são caras. E para quem está no interior... São Roque... Limeira... Indaiatuba... Sorocaba... Piracicaba... Campinas... Valinho... Jundiaí... Eu atendo por WhatsApp. Né? É sobre depósito bancário. Minhas consultas não são caras. Meu telefone é 0-OPERADORA-11-984-19-5090. 984-19-5090. E dizer para vocês... Nunca é tarde para vocês começarem... A começar a tirar o negativo... Tirar os miasmas... Tirar esse peso... Tirar o carrego... Começar a trabalhar na espiritualidade... Para caminhar firme... Para vocês verem... Essa prosperidade chegar até vocês... A bênção chegar até vocês... A mudança de vida chegar até vocês... Né? Quero dizer que eu não vou tocar sábado em casa... Né? Eu tinha avisado que ia tocar... Mas como vai ser sábado de carnaval... É... Eu tinha me esquecido... Os meninos lá de casa me lembrou... Então sábado... Que eu toco 119 horas... Não vou tocar... A gente deve tocar no outro sábado... Eu quero avisar vocês aqui na rádio... Porque muita gente que está me ouvindo sabe... Me conhece... Já deve ter ido em casa também muitas pessoas... Então sábado às 19 horas... Não vou ter toque... Dizer que a gente continua aí trabalhando para você... Às vezes uma consulta te ajuda tanto... Né? Porque você busca na placenta... O adu de placenta... Que é a sua origem... Seu caminho... Sua ancestralidade... A gente busca saber seu orixá... Né? O que você traz... Se você traz situações quentes... Frias... Prósperas na sua vida... Se você tem algum... Alguma surpresa que você tenha que tomar cuidado... Né? Se você está bem... Se você não está... Quais são as energias que podem estar te acompanhando aí com você... Como é que está a tua vida... Como é que está... Sabe... Muitas vezes uma consulta te alivia... Te tira dúvidas, né? E a vida se recada de dúvidas... A gente tem dúvidas o tempo todo... Porque tudo muda o tempo todo... Né? A gente hoje está numa situação... A manhã a gente está na outra... E a gente vai aí... A vida é cíclica... E como o dinheiro... É uma energia do movimento... O planeta Terra é uma energia do movimento... A natureza... Está em movimento... E nossa energia deve estar em movimento também... Nossa energia não pode estar igual a água parada... Nossa energia precisa estar movimentada... Daqui a pouquinho... Eu estarei aqui... Se vocês quiserem ligar para a Rádio Mundial... Já estou aqui com o Jogo de Búzios, tá? Pois é... Eu queria de novo dar o meu telefone... Porque... Muita gente às vezes... Não está precisando agora nesse momento... Eu já ouvi pessoas que guardaram o meu telefone... Falaram... Nossa... No momento que eu vi uma pessoa... Que precisava... Uma pessoa que estava com problemas... Porque a gente... A gente está vivendo momentos difíceis no país... A gente está vivendo... O universo está cobrando... Então tem muita gente aí com problemas... Que às vezes a pessoa acha que é depressão... Vai para o hospital... Vai tomar medicação... As pessoas estão ficando doentes fisicamente... Mas essa doença pode ser espiritual... Essa doença pode ser da alma... E às vezes a pessoa que é tocada na alma... Por uma mazela espiritual... Isso pode trazer grandes consequências físicas... A pessoa pode ficar doente mesmo... É aquilo que a gente chama muitas vezes da depressão profunda... Mas que pode ser situações espirituais complicadas... Que a pessoa está carregando aí... Então a gente tem que sempre olhar para os dois lados... É por isso que a gente pede que as pessoas tenham um olhar espiritual para as coisas... Às vezes você está com uma pessoa doente aí... Tomando remédio... Indo lá... Porque os remédios alopáticos... Os remédios que você toma psiquiátricos... Que você toma lá no psiquiatra... Que ele passa para você... Muitas vezes o calmante... Aquele que relaxa você... Que tira a sua ansiedade... Isso também pode lhe trazer sérios problemas neurológicos... E muitas vezes as sequelas elas ficarão para sempre... Dependendo do tempo que você toma... Você vai ter sequelas disso... Muitas vezes na espiritualidade você buscando... Você procurando entender... Você vai buscar ajuda e vai encontrar essa ajuda muito mais rápido... Essa ajuda vem rápida para você... São ferramentas que a gente utiliza na religião... Que a gente cura a pessoa em questão de horas... Em questão às vezes de minutos... Em questão de... A gente detecta o problema... E vai e resolve o problema... Soluciona o problema... Então eu queria dizer essas palavras para vocês... O meu telefone é 011-98419-5090... 011-98419-5090... E dizer para vocês que nunca é tarde para começar... Se você não der o primeiro passo agora... Em algum momento da tua vida você só vai realmente adiar o tempo... Em algum momento você vai buscar a espiritualidade... Em algum momento você vai ter um chamado... E às vezes pode até ser tarde demais... Você já perdeu muita chance... E hoje quando você procura... Você encontra a direção... Talvez a velocidade... Você não tenha ela tão rápida... Porque a velocidade é de Deus... As coisas acontecem no tempo de Deus... Mas se você estiver na direção certa... Você já está meio caminho andado... Você já está com certeza com a sua luz na tua mão... Com a sua bênção na tua mão... É isso que a gente faz... Com que as pessoas acreditam e tenham fé... E como diz o povo evangélico da igreja... Tomem posse... Porque a gente precisa tomar posse daquilo que a gente acredita... Tomar posse daquilo que a gente deseja... Tomar posse daquilo que a gente realmente tem... Em nosso coração... Para que a gente possa alcançar as bênçãos de Deus... E dos orixás também... Tem alguém na linha, Gabriel? Alô? Alô? Pois não? Meu nome é Luciana... Luciana... Eu queria saber... Seu nome todo, minha filha... Eu queria saber sobre minha família... Porque são tão injustos comigo... É... Seu nome todo... É... Luciana Oliveira... Data do seu nascimento... 250772... É isso que a gente fala aqui, né, minha filha... Você está tocando na questão da ancestralidade... Da placenta... E realmente você tem aqui... O jogo fala mesmo... Você consegue compreender eles... Mas eles não vão te compreender... Eles não conseguem te compreender... Então, muitas vezes, quando é assim... O que a gente faz? A gente precisa cuidar da gente... Esquecer um pouquinho... De olhar... Não ficar olhando para o lado... Porque quando você olha... Você vai ter dor... Quando você olha... Você vai ter decepção... Quando você olha... Você vai ter tristeza... A melhor... O melhor remédio que a gente toma... É quando a gente cuida da gente... A gente se preocupa um pouco mais com a gente... E você é muito emocional também com as coisas... Né... E isso faz você ficar... Numa inconstância danada de energia... Você tem que tomar muito cuidado com isso... Comece a cuidar e olhar para você... Viu? Tome uns bãezinhos de descarrego... Porque você não vai encontrar uma explicação para essa prova... Nós não escolhemos o pai... Nós não escolhemos a mãe... Nós não escolhemos parentes de sangue... Nós não escolhemos... Esse primeiro capítulo... É Deus quem escolhe para a gente... A gente só vai escrever a nossa história... E fazer a nossa história ficar bonita... Quando a gente... Sabe lidar... E dar leitura... A esse primeiro capítulo... Você vai ter que saber lidar com isso... Saber lidar com... Com toda essa... Essa negativa... Essa rejeição... Essas coisas que acontecem aí... Viu? Tá... Obrigada... Nada... Que banho que você tem que tomar? Oi? Que banho que você tem que tomar? Compra... É... Manjericão... Alecrim... E... E... Guiné... E aí eu tomo banho? Tomo banho da cabeça aos pés... Que dia? Você sabe? Pode ser no início da semana... No início? É... Segunda ou terça... Obrigada... Nada... É... Muito importante isso... Quero dizer que eu estou na live da Rádio Mundial... Peço a vocês que compartilhem... Que eu estou atendendo por lá também... Né... Mas eu peço a ajuda de vocês... Para compartilhar... Para divulgar o nosso trabalho... Porque vai para a mão de quem realmente necessita... Vai para a mão de pessoas que... Estão buscando a espiritualidade... Precisam ouvir alguma coisa... As pessoas estão sentindo muita carência de ouvir... As pessoas estão sentindo muito... Muitas vezes a carência não é de amor... De paixão... De sexo... É de estar mais próximo de Deus... Da espiritualidade... Porque isso preenche... Né... O nosso vazio... É o Jefferson Linhares... 10 do 4 de 1982... Ele está na live... Né... Da Rádio Mundial... E ele quer saber sobre... As melhoras na vida financeira... Vamos dar uma olhadinha aqui... Jefferson... Você tem que... Só... Tirar um pouco a ansiedade... Meu filho... Tira essa ansiedade que você tem... Você é muito emocional com as coisas... A Oxum caiu no teu jogo... A Oxum fala de situações emocionais... Então toma muito cuidado com a aflição... A melhora vai chegar... Não vai chegar rápido... Ela vai demorar um pouquinho mais... Está demorando... E vai demorar só mais um pouquinho... Talvez... Do meio do ano... Para lá você já vai sentir a sua melhora... As coisas vão começar a melhorar... Mas tira essa ansiedade... Essa aflição do teu coração... E procure ter equilíbrio... Para você não sofrer tanto com as coisas... Viu? Mas eu vejo melhora... Tenha paciência... Que as coisas vão começar a se abrir para você... Tem gente na linha, Gabriel? Quem é? Alô? Alô... Pai Anderson? Eu... Boa tarde... Boa tarde, minha filha... É... Olha... Meu nome é Cleide Reis da Silva Santos... Eu sou do dia 29 de sete de setenta e seis... Certo... É... Eu gostaria de fazer uma pergunta... Minha vida está muito enrolada... Muito confusa... Eu gostaria de um conselho... Tá... Minha filha... Você está muito... Você está muito aflita... Você também está muito aflita com as coisas... A tua cabeça está fraca... Para você enfraquecer a tua cabeça... A gente não pode enfraquecer a tua cabeça... Então você precisa começar a se cuidar... Porque se você não se cuidar... Você vai acabar ficando até doente... Entendeu? Porque o que acontece... A gente é cobrado pelas coisas... Se você não começa a cuidar... Se você não começa a cuidar no momento que tem que cuidar... Depois quando vier a cobrança... Você cai de cama... Fica doente... A pessoa fica... Porque o emocional é tudo... Quando você não tem mais... Alegria... Encanto... Você perde os desejos da vida... As coisas... Você começa a ter tristeza... E a tristeza vai tomando conta de um jeito... Que vai tomando... Vai contaminando a nossa vida... Até mesmo a nossa saúde fica comprometida... Viu? Precisa melhorar um pouquinho a tua cabeça... Está muito fraca... E qual o conselho que o senhor me daria... Para poder estar melhorando a cabeça... Toma os banhecinhos de descarrego... Urgente... Alecrim... É... Três galhinhos de arruda... E alecrim... Tá... Manjericão, alecrim e arruda... É isso? E depois quando você puder... Você marca uma consulta... Comigo... Tá ótimo... Tá ótimo... Pai... Eu agradeço pela atenção... Muito obrigada... De nada... Alô... Alô... Boa tarde... Pai Anderson... Boa tarde... Minha filha... Então... Pai... Eu estou com um probleminha... Já tem um tempo... Já tem um ano... Eu tenho uma casa para alugar... E eu não consigo alugar... De jeito nenhum... E quando aparece alguém para alugar... São só pessoas enroladas... Sim... Entendeu? E eu gostaria de saber... Se é algum problema espiritual... Ou se é do dia a dia mesmo... Qual o seu nome completo? Silvia Regina Guimarães da Cunha... Data do nascimento... Dezoito zero três mil novecentos e sessenta e... É... Sessenta e cinco... Está com um problema lá... Alguém que passou por lá... Deixou um negativo muito forte lá dentro... Ah... Então foi o último inquilino... Hã? Não tem outra expressão... Deve ter sido o último inquilino... Deixou um negativo muito forte lá... Sabe o que você vai fazer... Minha filha? Pois não... Pai... Você vai na igreja... Vai numa igreja de um santinho que você tem fé... Pega água benta... Água benta... Você vai nos cantinhos da casa... Em cada canto... Pode ser nos quatro cantos só... Nos quatro cantos da casa... Não precisa ser em cada quatro cantos de cada cômodo não... Nos quatro cantos da casa... E na porta da rua... Você coloca... Você vai colocando a água benta... E quando chegar na porta da rua... Você reza Pai Nosso e Ave Maria... Pai... Reza um Pai Nosso e uma Ave Maria... Pai Nosso e Ave Maria... É... E joga água benta na porta... Tá bom... Pai... Eu até tenho água benta aqui... Então faz isso... Minha filha... Vou fazer... É... Faz... Porque... O que deixaram lá não é feitiço... É negativo... Ai... Misericórdia... É... Mas você vai conseguir sim... Tem caminho para o lugar... Pai... Tem que conseguir... Eu tô precisando... O marido tá desempregado... Mas vai conseguir... Tenho fé que sim... Viu... Só faz isso para tirar o olho... O olho que deixaram lá... Entendi Pai... Viu... Tá bom... Parei... Fica com Deus... Ah Pai... Só um instante por favor... É... Tem dia propício? Não... Pode fazer qualquer dia... Qualquer dia... Pode... Tá bom então... Viu... Grata... É... Na... Na live... A Camila Fernandes... Né... É... 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 Greco... Greco... É... 6 do 12 de 1981... Ela quer saber... Se vai arrumar... Emprego... Né... Vai sim... Ô gente... Vai sim... Deixa só passar essa fase... Deixa o tempo... Porque às vezes a gente tem que esperar um pouquinho o vento mudar gente... Às vezes a gente fica insistindo nas coisas... E a gente tem que ter a paciência... A sensibilidade... De esperar o vento mudar... Espera só um pouquinho... Passar essas festas que tá vindo aí... Né... E você vai ver que vai ser mais... Vai ficar mais fácil... Aproveita e toma um banhozinho do Oage... Comprou o Oage... Toma banho do Oage... Da cabeça aos pés... Pra você não pegar negativo... Não pegar nada... Mas vai conseguir sim... O Exu tá dizendo que vai... Viu... Tem aí também a Fernanda Aureliano... É 29 do 4 de 1986... Ela quer saber... Se vai ficar junto com... Aureliano... Com Aureliano... 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 É... É 17 do 9 de 1980... Quer saber se tem caminho... É isso, né... Que ela quer saber... Sim... Olha... Caminho até tem, minha filha... Tem algumas coisas que impedem... Alguns obstáculos... Que se você tiver paciência... Saber lidar... Você vai conseguir ultrapassar isso... Porque ele é um pouco mal resolvido... Mas ele tem o coração bom... Então... Se você tiver paciência... Você vai conseguir... Contornar uma série de situações... E você vai conseguir ter... Ter caminho pra estar junto... Se não... A coisa não acontece... Porque o que que liga uma pessoa a outra? É o gostar... É o amor... O sentimento... Quando a gente diz no santo... Tem caminho... É porque precisa... Haver algo que a pessoa sinta... Alguma energia dentro daquela pessoa... Com relação a... A pessoa que tá perguntando se tem caminho... Tem que existir alguma coisa... Tem que existir liga... Elo... É aquilo que eu falei do dinheiro hoje... Da prosperidade... Você não pode... É... Querer o dinheiro... Se você não tem nenhum... Se você não tem nada que ligue você a ele... Se você não tem nada que te liga a prosperidade... Nós precisamos... Nós fazemos muitos trabalhos na religião... E tem pessoas que são verdadeiros diamantes... É quando você lapida... O negócio começa a brilhar... A crescer... Começa a caminhar... Começa a acontecer... Hoje... Sábio... É aquele que não se desespera... Sábio... É aquele que tem o equilíbrio... Sábio... É aquele que tem a fé como o seu escudo... A fé como sua arma... Né... Pra lutar... Pra conseguir suas coisas... Seus desejos... A sabedoria vem aí... Já começa por aí... Né... Então... Eu queria dar meu telefone de novo pra vocês... 0-11-9-84-19-5090... 0-11-9-84-19-5090... Eu atendo por WhatsApp... No interior... Né... De São Paulo... Campinas... Limeira... Sorocaba... Ribeirão Preto... É... Jundiaí... São Roque... Louveira... Muitas outras cidades... Né... A gente atende... Tem várias pessoas... Às vezes até do interior de Minas... Bahia liga pra gente também... Eu atendo por WhatsApp... Sobre depósito bancário... Quero frisar aqui... E deixar bem claro... Que as minhas consultas... Não são caras... Né... Isso eu já... Faço pra que as pessoas tenham acesso... Pelo menos a essa leitura... Tenham acesso... A se descobrir um pouquinho... A entender um pouquinho a espiritualidade... Aquilo que carrega... E eu atendo no metrô Saúde... É... É cinco minutinhos do metrô... Né... A linha azul... A linha principal de São Paulo... Então não tem como... Você... Ali eu tô... Eu tô no meio da cidade... A gente atende zona norte... Zona sul... Zona leste... Zona oeste... Daqui de São Paulo... E dizer pra você que... É importante dar o primeiro passo... É importante você começar a se sacudir... Porque... Às vezes você tá aí com alguma coisa pra chegar... Uma bênção pra chegar... Ela não tá conseguindo chegar... Porque você não tá cuidando... Ela não tá conseguindo chegar... Porque você mesmo tá bloqueando... Né... E a gente trabalha com ferramenta... Que a gente tira... A gente limpa o caminho... A gente faz a coisa acontecer... É rápido... Não demora... Né... E é importante que você saiba disso... É... Tem gente na linha... Meu filho... Alô... Oi... Boa tarde... Boa tarde... Oi... Meu nome é Maria... Eu quero saber... Seu nome é da minha vida financeira... É... Seu nome completo... Maria Gouveia do Nascimento... Data do seu nascimento... 3 de 6 de 72... Vai melhorar... Minha filha... Vai melhorar... Você tem muito caminho na tua vida... É... Engraçado... Olha... Tá lá... Fia... Você vai tomar só um banho de descarrego... Que eu vou pedir pra você tomar... E espera... Tenha calma... Que as coisas vão começar a melhorar pra você... Ah... Já faz tanto tempo que eu tô... Estira... É... Mas a tua cabeça... É isso que eu digo... A gente precisa acreditar... Confiar... Por isso o banho de descarrego... De vez em quando você tem que tomar um banho de descarrego... Hum... Você vai passar as ervas pra mim... Vou passar agora pra você... É... Você compra manjericão... Alecrim... E guiné... Alecrim... E guiné... É... Da cabeça aos pés... Você toma três banhos... Três dias seguidos... Você vai se sentir melhor... E você vai ver que as coisas vão começar a acontecer... Porque minha filha... O jogo tá alafiando... Essa alafia significa o sim... Que não volta atrás... As coisas vão melhorar pra você... Agora você... Tem que acreditar... Não... Eu acredito... Tudo... Mas eu acabei ficando desempregada... Veio muita coisa ruim... É... Mas você precisa se cuidar... Minha filha... Hum... Tira o negativo de perto de você... Que você vai ver que as coisas vão melhorar... Tá... Então esses banhos... Vão me ajudar... Assim... Eu acredito que eu vou... Me ajudar... Mas... É que tem um ar que dá um desespero mesmo... Mas... Toma os banhinhos que vai... O negativo faz isso com a gente... Dá desespero... Dá tristeza... Dá medo... Dá insegurança... A gente perde a fé... O negativo... Ele fica provocando a gente... Mas se você tiver força... Acreditar... E bater o pé no chão... Aí você vence... Não... Pode ter certeza... Isso eu tenho... Eu tenho muita fé... Eu acho que ainda por isso que eu não caí ainda... Mas vai conseguir... Você já andou metade do caminho... Minha filha... Você tá quase chegando lá... Tá bom... É... Quais os dias... Qualquer dia... Segunda, terça e quarta... Toma no início da semana... Segunda, terça e quarta... Tá... Alô... Alô... Pois não... É... Meu nome é Edson... Eu queria saber... É... Receito de emprego... É... Edson... É... De nascimento dia 3... Do 8 de 80... Meu filho... Você tem uma estrela bonita... Uma estrela muito bonita... Só que o teu caminho precisa... Você tem que estar trabalhando na espiritualidade um pouquinho. Porque você é uma esponja. Você é muita esponjinha. E você tem... Olha. Realmente, você tem o caminho do ouro. Mas você absorve negatividade com uma velocidade da luz. Às vezes você não fica bem. Você fica angustiado com as coisas. É. E isso te enfraquece. Essa coisa emocional que você sente dentro de você te enfraquece. Muitas vezes. Então, você precisa começar a cuidar de você espiritualmente. Porque uma coisa eu digo e repito pra você. Você tem uma mão muito boa pras coisas. É. Você é muito inteiro, muito comprometido, muito intenso com tudo que você faz. Você é muito de verdade em tudo. Mas você precisa se cuidar. Viu? Tem algum banho assim pra me ajudar assim? Tem. Você vai comprar o Aje. Na casa de umbanda. E sempre tenha ele guardado com você. De vez em quando, que é o anil. De vez em quando, você toma um banhozinho. Bota na água morna. Um pouquinho do pó. Só um pouquinho do pó. E toma seu banho de chuveiro. E joga o anil da cabeça aos pés. Certo. Tá? Tá. Vai dar uma melhorada. É que eu tenho uma entrevista quinta-feira agora. Então, é melhor também fazer esse banho. É. Toma o banhozinho antes. Hã? Toma o banhozinho antes. Ah, tudo bem então. Tá bom, meu filho? Ó a Aje. Na casa de umbanda. Eu quero agradecer vocês, né? Agradecer o carinho. Esse imenso carinho consagrado falando de Axé. Eu tô fazendo agora, a gente já tá fazendo um ano aqui na Rádio Mundial. Quero agradecer a Diana Rocha, né? Que sempre esteve comigo. A Alessandra Rocha que tá aqui hoje, que são as irmãs. Que sempre estiveram aqui. São minhas queridas do coração. E eu quero agradecer a vocês. E eu quero agradecer a vocês, ao público dessa rádio, que me abraçou, né? Que sempre me deu palavras de incentivo. Dizendo, pai, muito obrigado. Pai, as suas palavras entraram dentro de mim e me deram força. Me tiraram da tristeza. E é isso que a gente quer. A gente quer que você crie essa força dentro de você. Não deixe o negativo tomar conta de você. Não deixe aquilo que não quer que você ande, tomar conta do teu caminho. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. É isso que você precisa fazer. Porque já tá na hora de você começar a brilhar. A menina no Face tá dizendo que eu sou a voz de Deus na Terra. Não, eu sou um missionário, né? Eu sou um missionário de Logoedé, dos orixás. Eles me colocaram aqui na Rádio Mundial. Faço esse trabalho com muito amor pra chegar até você. A vida da gente como sacerdote também não é fácil. A gente precisa estar muito íntegro dentro da fé. Muito limpo dentro da fé. Muito firme com a nossa fé. Pra que a gente possa estar modificando, tirando negativos, tirando tristezas. E muitas vezes trazendo uma palavra de conforto, trazendo uma palavra de consolo. Que é isso que a gente faz, né? A mesa de jogo funciona como uma terapia. Muitas vezes você ouve tantas coisas. Você não só fala, mas você ouve. Você tem o recado dos orixás. Você tem o recado aí da sua ancestralidade. Do teu caminho, né? E ele te abraça. O orixá nunca vai deixar você na mão. Ele vai abraçar você, né? E assim a gente tem que se sentir. Abraçado pela espiritualidade. Abraçado pela nossa crença. Por aquilo que a gente acredita. E que a gente tenha esses propósitos. Mas que a gente trabalhe e lute por eles. Porque querer prosperar. Querer mudar de vida. Querer ser feliz. Querer se realizar. Nós todos estamos aqui. Nós não viemos pra tristeza. Nós não viemos pra dor. Nós viemos pra terra pra felicidade. Pra alegria. Mas pra isso, nós precisamos ter esse encontro com Deus. Nós precisamos ter essa conexão com Deus. Nós precisamos ter essa conexão com o sagrado. Com os orixás. Com tudo aquilo que a gente traz dentro de nós. Com tudo aquilo que tá dentro e guardadinho dentro de nós. Que é a nossa alma. Que são os nossos mistérios. É importante o jogo por causa disso, né? Quero agradecer a vocês o carinho. Motumbá, Motumbaxé.